Vamos lá, firina. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Presente na água salgada, em toda a cidade brilhar. Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar na sonda de mar Eu vou navegar Eu vou navegar Meu corpo e meu de todo mundo é dojo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia a magia Amor de terra da doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente, presente Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Ser da temente e o fim de perto Presente na água salgada Com que gostei de desistar-me a dor Liberta a vida é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz digição de pouco E toda a cidade é dor A força que mora na água Não faz digição de pouco E toda a cidade é dor É dojo, é dojo, é dojo, é dojo Glória, sal, ele é, é dojo Glória, sal, ele é o povo É dojo, eu vou navegar Eu vou navegar nas mãos, eu vou navegar Eu vou navegar nas mãos, eu vou navegar É dojo, é dojo, é dojo É dojo, é dojo, é dojo É dojo Agora vamos, é por aí, agora senhorim, vamos fazer uma levada baiana É uma levada baiana Pela alegria 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 Tem uma parada só com mais encontros Mais encontros Muito obrigado Pela alegria 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 Eu vou navegar, mas hoje eu tô sim Eu vou navegar, eu vou navegar Mas eu sou da sua mãe, eu tô navegar Nessa cidade todo mundo é tão show Pode ser uma graça Oh, menino, menino É isso Resente na Água doce Resente na Copa doce Toda a cidade brilha Resente na Água doce Resente na Vê, soltego Toda a cidade brilha Resente na Vê, soltego Exatamente o filho de pescador Vão envolvendo em esse vagador Sem dor da tristeza, tudo uma coisa só A voz, a voz, a voz, a voz, a voz A força que mora na água A voz, a voz, a voz, a voz, a voz E toda a cidade é doxo 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 Eu vou navegar Eu vou navegar É doce! É doce! É doce! É doce! É doce! Alô, TP! Liga, TP! Não tem quebrar a mão, TP! É doce! Quando eu fizer a primeira, tu já volta na velocidade da Lune! Vai botar pra carregar o meu! Ou então, tu cola o meu funcionário! Cadê o meu passado? Calai! Seus cabelos azuis! Seus cabelos azuis! Calai, mano! Eu vou, mano, pegar! Tá passando a minha primeira vez? Não, mas eu não ouvi nada aí! Eu sei, mas tu caiu já, eu sem ouvir! Ah! Vou ouvir! Mi Mari! Aquela! Mi Mari! Oi! Meu pai vai dançar duas músicas dela se der tempo, se não passa uma só! Oi! Tá, então passa uma música! Foto de areia! 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 Que situação! Foto de arres! Foto de areia! Foto de areia! Foto de areia! Canadião! Foto de areia! Não! Ticca, ticca! 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 Boca! Mas a vida... Boca! Mareia, oh, maréia, é água no mar, é água no mar, é o mar, é cheia. Mareia, oh, maréia, é uma maréia. Curtam que toda tristeza que vem na Bahia, nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é corte de areia ou se é fantasia, que a luz da candela não via pra gente contar. Um dia moreno enfeitado, de ropa de lindas, abriu seu sorriso de moça e me viu pra dançar. A noite ingressou as estrelas guardadas de praia, e as águas de amaralhinha eram boas de mar. Era um beijo só, cheio de comb – era só. Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de camoer o tempo que rola das palmas Arrasta o veleiro e lava pro meio das águas E emanjar e o mestre valente batir Para a areia que pode chegar Adeus, amor, adeus Meu amor não me espera Deu amor embora por meio que esconde-se os nomes E minha senhora, que se acolare de força Na vida passar e deixa de olhar pro velho Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar Foi ver a mar Foi ver a mar que está com Foi ver a mar que está com ele Foi ver a mar Foi ver a mar que está com Foi ver a mar Foi ver a mar É água no mar É água no mar É mara é ceia, ó Mareia, ó Mareia, é água no mar É água no mar É mara é ceia, ó Mareia, ó Mareia, ó É água no mar É mara é ceia, ó Mareia, ó Mestre, é de grandes encontros. Para mim é um maior prazer poder convidar esse grande poeta do samba que agora está iniciando uma carreira. Iniciando não, né? Na verdade, o meio literário está passando a conhecer mais desse grande sambista chamado Ney Lopes. E eu queria pedir uma salva de palmas. Esse que é um dos poetas do nosso samba. Ney Lopes, meu mestre, boa sorte. Boa sorte. Jante do túnel, tu com dois bens. Vai vendo, hein? Prazer te ver. Vamos tirar o bandinho agora, meu tio? Eu vou tocar meu tava aqui e você vai tirar do ônibus. Beleza, pô. Vamos, meu irmão, vamos, meu irmão. Só tem cobra criada, hein? Vamos lá, gente, boa. Esse samba vai para aquela bandida, aquela granada. E eu não sou a compara do teu bem. Ai, ai, ai. O seu lugar me roubo, o favor do passado. Com provadência de cena, quero de mim me contar. Dentro do meu copa-deu, mesmo o princete mora. Ai, você se casou, o dia do meu pitado. Ai, você se casou e não foi o favor. Mas o que eu faço é o meu Deus O que eu faço é o meu Deus O que eu faço é o meu Deus Com o rio da pisa de seta É a luz divina e o meu Deus Tem olho no bom cabelo Fiz um pisante e vou lá Mas você se casou E eu não sei o meu Deus Mas você se casou E eu não sei o meu Deus Vou dizer o que eu acho Sem o meu Deus Quem tem tempo no máximo Não se mete em tratamento Fica com seu novo amor Essa é a luz divina e eu quero O que eu faço é o meu Deus E eu não sei o meu Deus Mas eu faço é o meu Deus Eu sou o meu Deus Com o rio da pisa de seta É o que eu faço é o meu Deus Tem olho no bom cabelo Fiz um pisante e vou lá Mas você se casou E eu não sei o meu Deus Mas você se casou E eu não sou meu Deus Pode ser o meu Deus Com o meu Deus Amor foi caro Música 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 Música